Olá meninas, sejam bem-vindas de novo ao meu canal Bali Beauty está no ar não se esqueçam de darem gostosinho no vídeo e de subscreverem no meu canal e de carregar no sininho, assim serão notificados todas as vezes que eu posto um novo vídeo hoje vou a fazer uma maquilhagem com produtos da loja do Chinês para quem não sabe eu estou a residir no estrangeiro, no Canadá mais propriamente e neste momento estou em Portugal e então decidi testar os produtos da maquilhagem da lojinha do Chinês por isso sem mais demora vamos lá começar com o vídeo ora então eu comprei maquilhagem lá na lojinha do Chinês e havia certas coisas que eu não quis comprar porque a qualidade a nível de qualidade e textura já mesmo dentro da embalagem já não era adequado para mim e eu nem sequer quis tentar na loja não encontrei nenhum primer então vou usar este spray da Essence para preparar a pele também na loja tive muita muita dificuldade em escolher uma base que funcionasse porque eu olhava para elas e pareciam todas que a textura do conteúdo parecia que já estava estragada por isso tive muita muita dificuldade em encontrar uma base para fazer a maquiagem e a única que me pareceu mais razoável é esta da Yes Love na cor 09 também comprei um iluminador para juntar misturar com uma base também da Yes Love que é o iluminador líquido Born to Glow só vou experimentar para ver a mistura outra coisa que eu também não consegui encontrar não porque não tivesse foi um lápis para os olhos não porque não tivesse mas parecia tudo usado não encontrei nenhuma embalagem propriamente assim nova que eu dissesse ok vou levar isto então olhava para eles pareciam todos estavam tudo misturado tudo parecia usado só eu não comprei lápis para os olhos comprei um eyeliner mas não lápis para os olhos o resto dos produtos até é mais ou menos outra coisa que eu comprei e fiquei assim um bocadinho desiludida eu comprei este delinador com selo acho que se diz com stamp acho que é selo que se diz então tem isto para fazer puxar a linha no gatinho e depois isto funcionava assim tinha que ter o lado esquerdo e tinha que ter a parte do lado direito e o que eu comprei falta a parte do lado direito que isto é de colocar aqui e eu queria testar isto a ver se funcionava mas não tenho o lado direito ou seja vamos lá começar a minha pele entretanto já secou vou começar por aplicar a base uma pintinha e vou misturar uma gotinha de iluminador e misturo bem e bora lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Outra coisa que eu também não conseguia encontrar foi um corretor de olheiras. Então eu vou misturar, vou colocar uma pintinha da base e vou vir com o pincel do corretor e vou aplicar aqui na zona dos olhos para dar uma maior cobertura. E então venho com a Beauty Blender. E pronto. Para pó compacto, comprei dois. Comprei este para usar como pó, que é Matte Compact Powder Aldona, que é mais ou menos a minha cor. Deixa eu conseguir abrir. Ok, esta cor. E comprei, como eu não conseguia usar nenhum produto para fazer de bronzer, aqueles que eu encontrava tinham muito reflexo, ou seja, dizia bronzer, mas ia funcionar quase como se fosse um iluminador. Eu optei por não comprar e então para fazer de bronzer, eu também comprei este pó compacto numa cor escura da Yes Love. Assim eu posso fazer de bronzer com isto. Então para o pózinho, eu vou aplicar onde eu coloquei a base para fixar a base. Muitas pessoas perguntam porquê é que eu coloco pó. Ou seja, o pó, como eu já disse bastantes vezes, é para fixar a maquilhagem. Ou seja, quando... Nós colocamos a base e a base é líquida. E então a gente se passa assim a mão, ou não na hora, mas depois dali uma hora ou dois, a gente passa a mão, fica sempre com o produto nas mãos. Então o pó, a função do pó é que vai matificar a base e vai fazer como colocamos uma coisa líquida e por cima um pó vai fazer com que não saia, por exemplo, com o transpirar, com o calor e isso. Ou seja, se depois a gente passa a mão, já não tem aquela aparência. Claro que sai sempre um bocadinho, não é? Mas já não tem aquela aparência de colocar o produto. Eu antigamente, quando era nova, colocava a base e depois ao fim de algumas horas eu costumo mexer muito no meu rosto, sempre com a mão por aqui e por ali. E então chegava ao fim e eu praticamente já não tinha base, mas ela estava toda nas palmas das mãos. Tinha que andar sempre a limpar, a lavar as mãos para tirar a gordura da base. Então a função do pó é mesmo essa, manter a durabilidade e ajudar a fixar a base. E o corretor e tudo o resto que tenhamos posto anteriormente. Ou seja, o pó está. Está por fazer os olhos e para os olhos eu comprei duas. Uma paletazinha pequenina com seis cores nos tons rosas, amarelos, castanhos, roxos. E depois comprei este duo brilhante. Também comprei uma sombra líquida. Uma sombra líquida. E depois quando eu cheguei a casa e ia experimentar, eu retirei o aplicador, mas não tinha a ponta. Ou seja, estava danificado. Eu não abri o produto na loja, mas já alguém o tinha feito e eu fiquei sem esse produto. Cheguei a casa e fui diretamente para o lixo. Por isso eu hoje vou fazer então estas cores. Ora então, na pálpebra, na arcada entre a pálpebra fixa e a móvel, vou aplicar este roxo. Vou aplicar este roxo. Vou aplicar este rosazinho logo abaixo. Este roxo é um pouquinho. o beijinho, vou colocar na parte externa e na parte interna vou colocar esta cor mais clara deste duo brilhante parece que é assim um bocadinho deslavado, não tem cor agora vou aplicar a máscara nas pestañas de cima para depois poder trabalhar as de baixo vamos lá 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 Nas pestanas de baixo, na parte de baixo das pestanas, vou só aplicar este roxinho. Vou só aplicar este roxinho, vou só aplicar este roxinho, vou só aplicar este roxinho. Nas minhas servancelhas não vou usar nada, porque eu comprei este, isto para mim parecia uma caneta, um lápis, que diz Eyebrow Gel Tint, ou seja, tinta em gel para as servancelhas. E diz smipping permanente, só que depois quando eu fui a ver isto diz assim, aplica, depois deixa secar, retira e o resultado. Ou seja, isto é como se fosse tipo uma cola, a gente aplica por cima e deixa secar e depois retira a película e eu tenho medo de usar isto, não vou usar. E também a cor é assim bastante escura para a minha servancelha, por isso, desculpem lá, mas eu não vou arriscar. E então vou fazer o meu eyeliner, já que estou, e vou usar aquele produtinho com o carimbo, embora eu só tenha um só para ver o resultado. Ora então coloco assim, isto aparentemente, a parte direita, era um bocadinho um formato diferente. Deixa-me ver o melhor ângulo. Eu estou assim muito, fica muito borrado. Deixa-me ver, vou tentar fazer neste, ver se fica melhor. Como temos, não é, este osso aqui não fica assim muito bem, ficam só delineados, a parte do osso está mais para fora, fica delineado, mas não carimba mesmo a sério. Duas vezes não fez. Eyeliner, liquid eyeliner pen na cor preto da Yes Love Sexy. Eu vou fazer o eyeliner aqui por volta destes traços. Eu fiz duas vezes, tenho aqui dois cantinhos. Eu fiz duas vezes, tenho aqui dois cantinhos. Do olho, isto aqui, o meu traçado é assim um bocado complicado, que não se vê nada. A nível da caneta eyeliner, estou a gostar. E aí? 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 A nível da caneta do eyeliner até estou satisfeita, o selo, o carimbo não, mas o resto sim. Então para contorno comprei este Love Yes e então vou colocar só um bocadinho aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Para blush vou usar esta paleta Matte Double Blush da Oldona, tem 2 tons de blush, o pêssego e um rosa velho e vou usar o pêssego, vou mudar, vou usar o rosa velho porque o pêssego não está a sobressair muito e também como eu tenho rosa e estou de rosa, vou colocar o velho, o rosa velho. Vou colocar a máscara nas pestanas de baixo. E como eu disse, não consegui encontrar nenhum lápis de jeito, então não vou usar lápis, não vou colocar lápis na linha de água. Para lábios comprei este conjuntinho que vinham os 2 produtos, também da Yes Love que vem um lápis de alinhador e um lip gloss do mesmo tom. Vamos lá. 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 Amém. Eu coloquei um bocadinho no lábio todo porque eu testei este lipgloss no dia anterior e a partir do momento que eu vi isto, o de cima e o de baixo caribaram um no outro e eu fiquei sem lipgloss. Então eu hoje estou a pôr o delineador a ver se isso não acontece. Agora, ou seja, é este o resultado do meu look. Tem produtos aqui que eu até gosto, outros nem tanto. Outra vez o problema do lipgloss, deixa-me testar. É muito pegajoso e ao fim de algum momento fazer assim começa já a ter falhas de produto. Também o que é que se pode esperar? Produtos de lojinha dos chineses é isto. De resto, até estou satisfeita com os produtos. Por exemplo, o blush não tanto, mas a culpa não é da qualidade do produto, mas sim das cores. O contorno gosto, a máscara razoável, o eyeliner, a caneta até gosto. A parte do carimbo não funciona, não tem qualidade e a tinta também não é muito boa. A base, não posso falar agora o efeito. Eu até gosto a base e o iluminador líquido, mas não posso falar sobre a durabilidade durante o dia da textura. O pó parece-me razoável, por isso não sei. Ora, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado, deem um gostosinho no vídeo. Foi feito com produtos da lojinha dos chineses. E não se esqueçam de subscreverem no meu canal. Bali Beauty, por hoje é tudo. Até à próxima.